E aí pessoal, tudo certo? Aqui foi o MaramPx. Mas aqui pessoal, no vídeo de hoje nós vamos jogar um pouco de Dead Trigger, que é um ótimo jogo de zumbi para o celular. E nesse vídeo pessoal, vamos jogar uma das minhas missões favoritas, que é a missão de entrar no laboratório de experiência genética. É uma ótima missão pessoal, a gente entrar no laboratório, tem vários zumbis para a gente matar, é uma missão muito da hora pessoal. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. E agora, partiu Gameplay! Bem pessoal, estamos aqui na tela de loading dessa missão, essa missão é muito da hora pessoal. Bem, aí se inicia a missão né pessoal, estamos aqui andando por esse corredor desse laboratório e vamos lá. Laboratório de genética. Aqui a gente aperta esse botão, a gente entra nessa sala aqui, que tem vários computadores legais. E aí aparece para ser zumbi mutante, eu vou aqui e pego M4, essa arma aqui é muito boa para usar contra ele. Deixa eu descarregar alguns filhos nele. Ele é bem resistente pessoal. Esse zumbi mutante, ele me lembra muito os Tirent, os Tirent do Redentivo clássico. Aquele style, a gente tem o Mr. X, que é muito da hora. Desses zumbis comuns aqui, eu vou usar a pistola contra eles. Ok. Eu tenho sempre que estar em movimento. Eu vou usar aqui a Shotgun, que é muito boa também. Eu não posso ficar parado, se ficar parado os zumbis me alcançam. Recarrega logo. Deixa eu dar uns tiros nele aqui. E ele se aproxima mais. Isso. Ok. Ele é bem resistente, eu já dei vários tiros nele e ele não morre. Vou usar aqui a M4 de novo. Vou descarregar nele. Acho que agora eu consigo matar ele. E... Isso! Matei ele. O interessante é que quando mata, fica em câmera lenta. Deixa eu matar esse zumbi aqui, aproveitar que está em câmera lenta. Deve ter essa... Essa parte aqui, que ele cai morto. Esse é o primeiro zumbi mutante que a gente fez nesse jogo. A motosserra é muito da hora, pessoal. Usar a motosserra contra esses zumbis. Existem vários zumbis mutantes nesse jogo. Esse aqui é o primeiro que a gente enfrenta. Dead Trigger tem várias missões da hora, pessoal. Esse jogo foi lançado em 2012 para o celular e é bem avançado. Os gráficos deles são muito bonitos. Ok. Deixa eu matar esses últimos zumbis que aparecem aqui. Eu vou usar a pistola contra eles. Aliás, vou usar a Shotgun. Essa coisa que é muito da hora. Opa. Caramba, esse zumbi aqui me agarrou. Deixa eu... Hum... Isso. Quebrei o pescoço dele. Agora eu vou usar aqui a Shotgun. A Shotgun é a melhor roupa para explodir a cabeça de zumbi. Depois que matou todos os zumbis, pessoal, eu vou analisar o computador aqui. Nesse computador fala sobre como surgir essa infecção que acabou gerando os zumbis do jogo. Aqui tem algumas informações. Aqui fala o banco é terminal, mensagem. Esse banco foi criado para analisar pesquisas sobre zumbis. Agora, pessoal, tem uma porta aqui secreta que é apertando esse botão e voltando, mas consegue uma mala de dinheiro. Isso é muito bom, pessoal. Essa semana eu estava até assistindo um filme de Dead Trigger. Sim, esse jogo tem um filme, caso vocês não saibam. Está disponível na Amazon Prime ainda. Se vocês quiserem assistir, confiram lá. Dead Trigger filme. A Dead Trigger filme é legalzinho. É, ó. 275 dólares consegui. Agora vamos pela aqui... Agora vamos encerrar essa missão. Estou aqui andando por esse corredor. Todo... Todo ensanguentado do corredor. E aqui a gente conclui a missão, pessoal. Aí, ó. Missão concluída com sucesso. Essa aqui, pessoal. É uma das minhas missões favoritas do Dead Trigger. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe um like no vídeo, deixe se inscrever no canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. E deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Até, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Um vídeo. Um vídeo.